Olá pessoal, está tudo bem? Acesse o primeiro link da descrição para você conseguir conferir esse pneu, ele está em uma promoção muito legal, vai ser super bacana, lá também tem uma lista bem grande de pneus para você poder estar visualizando, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, precisar de alguma informação, deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal e eu vou tentar ajudar você ao máximo, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Obrigado e até o próximo vídeo do canal!